Contrair mais por qualquer motivo, mas ele não recebe circulação com oxigênio suficiente e a partir disso, quando ela surgiu, a gente vai determinar se essa dor torácica é aguda ou crônica. Bom, um paciente que apresenta uma dor torácica típica, uma dor torácica anginosa, né? E aí Então, os critérios diagnósticos para a entidade, né? Se angina ou se infarto, inclusive outras doenças simuladoras, são critérios eletrocardiográficos e critérios bioquímicos. Os critérios eletrocardiográficos são os mais vistos, até porque é um método menos invasivo, né? Não precisa colher sangue do paciente, você coloca os eletrodos e faz um eletrocardiograma de 12 derivações. Vai ser considerado, então, infarto agudo do miocárdio apenas os casos em que apresentarem um supra-desnivelamento seguindo a TST em derivações contíguas, significando que é uma área que foi infartada. Então, ou seja, eu não posso pegar uma derivação aleatória com supra e pegar outra derivação aleatória com supra e falar que é um infarto agudo do miocárdio. Eu preciso ter supra-desnivelamento em derivações que representam uma mesma área cardíaca. Entendeu? Quais seriam as derivações consideradas contínuas? Bom, então, para septo seriam as derivações V1 e V2. Para a região anterior do coração seriam as derivações V3 e V4. Para a região lateral do coração pode ser a derivação 1 e AVL, ou então a derivação V5 e V6. Para a região anterior, inferior, desculpa, a região inferior do coração pode ser as derivações 1, 2, desculpa, as derivações 2, 3 e AVF. Para ventrículo direito, derivação V1 e V4R. E para a região posterior do coração as derivações V7, V8 e V9. Eu não estou suportando mais. Eu acho que é bom. Um problema, melhor, dois problemas. Primeiro problema, o paciente pode ter oclusão de mais de uma coronária, e aí nesses casos a gente não vai ter esse padrão contigo, o supra pode ser inclusive difuso, mas geralmente quando o paciente tem oclusão de mais de uma coronária, clinicamente ele está péssimo. Ele geralmente tem algum sinal de instabilidade hemodinâmica, e isso inclusive é um chamado bastante importante, é um chamado bastante importante. E outro ponto importante, que é um pouquinho mais chato, nós precisamos ter cortes de amplitude para que o diagnóstico de subredesnivelamento de ST isquêmico seja feito. Então nas derivações V2 ou V3, nós temos inclusive variação de acordo com a idade e com o gênero. Lembrando que a amplitude é a quantidade de quadradinhos verticais no traçado do eletrocardiograma, então tem que ser mais que 2 milímetros, 2 quadrados em homens com 40 anos ou mais, mais ou igual a 2,5 em homens com idade inferior a 40, e mais ou igual a 1,5 em mulheres de qualquer idade. E nas outras derivações é considerado um supra de ST de padrão isquêmico, se ele tiver uma amplitude maior ou igual a 1 milímetro. Outro achado bastante característico, mas menos relevante para o diagnóstico de um eletrocardiograma isquêmico é o que nós chamamos de espelhamento recíproco em derivações opostas. Então é mais ou menos assim, se eu tenho uma derivação que detecta um supra, a derivação oposta, por estar captando justamente o eixo elétrico oposto, tem que detectar um infra. Então esse espelhamento é bem chamativo da possibilidade de uma isquemia. Eu sugiro esse site aqui, esse site explica muito bem o que é o segmento ST e quais são as características que elevam esse segmento. Infelizmente o site está em inglês, mas ele está bastante didático, então por isso que eu sugiro essa referência. Bom, outro ponto importante é que o infarto agudo do miocárdio ele tem uma evolução eletrocardiográfica, a depender de quanto tempo esses sintomas isquêmicos estão surgindo. Inclusive, nas fases muito precoces, assim como os marcadores bioquímicos, ele pode ser normal. Inclusive a gente pode ter um falso diagnóstico de não infarto, quando na verdade o paciente só está na abertura do quadro. Depois o que vai acontecer é o surgimento de ondas T hiperagudas, ou seja, com uma amplitude maior, e geralmente elas estão de aspecto de base larga e apiculada. Aí vem o famoso supra-desnivelamento, a elevação do segmento ST, e já passando por um estado tanto mais grave quanto mais longínquo, o aparecimento de onda Q patológica, formando os chamados complexos QS, e a inversão da onda T. Essa aqui seria um dos achados mais tardios. Inclusive, a inversão da onda T pode demorar para se reverter. Ela pode ter resolução ali depois de alguns dias, semanas, e inclusive em alguns pacientes essa onda T invertida pode ser persistente crônica. E aí é inclusive importante que você oriente o paciente, porque caso ele faça um anetrocardiograma a posteriori, isso pode acontecer e aí pode dar um falso diagnóstico. Isso é relevante para ser orientado. Então aqui a gente tem só os elementos de ilustração aqui do espelhamento. Então, como a gente falou, num eletrocardiograma normal, as áreas opostas já têm traçados invertidos. Então, se eu tenho um paciente com uma cardiopatia isquêmica do tipo infarto agudo com supra, se uma derivação detecta supra, a derivação oposta vai detectar um infra. Então, esse espelhamento recíproco é um elemento bastante chamativo da possibilidade de uma cardiopatia isquêmica. E a segunda questão é, nesse slide aqui, a evolução temporal do infarto. Então, em A a gente tem um eletrocardiograma normal, que como a gente falou, pode simular o começo do infarto agudo do miocárdio. Aí nós vamos ter, então, o apiculamento da onda T, esse alargamento de base, esse aspecto mais amplo. Aí surge o superdesnivelamento do segmento TST, lembrando que a gente tem aquele critério de amplitude, a dependência da idade e do gênero. E aí, aqui a gente tem a formação do complexo QS, e aqui começando a resolver o complexo QS, que é basicamente essa junção do finalzinho do complexo QRS com a onda T, junto com esse superdesnivelamento, fazendo essa grande corcova aqui. E como alterações posteriores, nós temos a inversão da onda T e o sujimento da onda Q, um pouquinho mais evidente aqui, no eletrocardiograma em G. Então, essas são as várias possibilidades, a depender da evolução cronológica do infarto agudo do miocárdio. Caralho, maluco é brabo! Bom, ponto importante. Todo supra-desnivelamento do segmento TST é diagnóstico de infarto? Não. E aí a gente tem alguns diagnósticos clínicos muito relevantes que supram o segmento TST e são potencialmente letais. Então, aqui a gente resume os principais. Basicamente, o infarto agudo do miocárdio transmural e angina pectoris instável são os principais, que vão cursar com dor torácica típica, dor torácica anginosa e supra-desnivelamento do segmento TST em padrão isquêmico. E aí, lembrando que nesses dois casos, eu preciso pedir os marcadores para separar um do outro, porque aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Outra entidade, angina vasospástica ou angina de prismetam. Essa entidade está associada geralmente a quadros ansiosos e faz um padrão isquêmico transitório. E aí o paciente pode ter clínica e eletrocardiograma idêntico ao de um infarto. Mas, como ela é transitória, essas alterações de eletrocardiograma são reversíveis e o paciente não vai ter alteração dos marcadores químicos, que é uma angina. Então, essa angina não tem necrose de miocárdio. Mas, no momento da dor, foi feito o eletrocardiograma, o paciente muitas vezes faz um eletrocardiograma típico de isquemia. Isso é por causa do espasmo da artéria coronariana. Outro diagnóstico diferencial importante é a cardiomepatia do estresse neurogênico, também conhecida como cardiomepatia de Takotsubo. Algumas literaturas, inclusive, acreditam que essas duas possam estar correlacionadas, porque, nesse caso de Takotsubo, a gente tem alterações de sistema autonômico adrenérgico, levando à mudança no potencial de contração de tônus vascular. E o eletrocardiograma, a clínica e até mesmo a bioquímica podem ser indiferenciáveis do infarto agudo miocárdio. Então, o paciente com Takotsubo pode ter dor torácica típica, pode ter eletrocardiograma com supra em padrão isquêmico e pode ter, inclusive, positividade dos marcadores de necrose miocárdica. Aí, a única coisa que vai diferenciar é realmente a evolução desse paciente, no qual vai demonstrar que esse paciente provavelmente teve uma isquemia transitória e pequena e provavelmente não vai ter tantas repercussões quanto comparado ao paciente com infarto transmural. A dissecção de aorta é outra condição importante. Ela costuma diferenciar um pouquinho mais em relação ao tipo de dor torácica, que não é uma dor tão típica assim, mas pode acontecer. Outro achado também são alterações de pulso, que a gente vai discutir mais para a tabela final. E no eletrocardiograma, o paciente com dissecção de aorta pode apresentar alterações isquêmicas, mas aí vai ser em topografias inferiores, principalmente por comprometimento da artéria coronária direita. Outra doença importante seria a pericardite aguda, que também não costuma fazer uma dor torácica típica. E o outro aspecto é que na pericardite, geralmente, o paciente tem uma síndrome pericárdica bem característica, com dor que melhora com a flexão anterior. E, do ponto de vista eletrocardiográfico, a pericardite costuma dar supra de segmento ST e infra de segmento PR difusos, só que ao contrário, nas derivações AVR e V1. Então, todas as outras supra 1ST, AVR e V1 infra ST. Todas as outras supra ou infra 1 PR, aí tem um supra de PR em AVR e V1. E a pericardite aguda pode aumentar os marcadores, só que esses marcadores de necrosis vão ser aumentos pontuais, não vão ser aumentos sustentados. E a última entidade, que é bastante importante no diagnóstico diferencial, é o tromembolismo pulmonar. O tromembolismo pulmonar, ele apresenta como características mais importantes do eletrocardiograma ataque cardíacinusal, além da inversão da onda T em derivações inferiores, D2, D3 e AVF, e derivações de câmara direita, V1 e V4. Então, o paciente também costuma ter uma clínica um pouquinho diferente, uma dor torácica típica, mas ele pode apresentar, então, esse supra desnevelamento ST com esses outros achados de tromembolismo pulmonar, e, habitualmente, as provas bioquímicas são negativas, não vai ter necrose miocárdica nesse paciente. Então, essas são as principais entidades que fazem diagnóstico clínico, eletrocardiográfico e bioquímico com o infarto transmural e anginapectores instável. Outras doenças que também apresentam supra de ST, mas aí, muitas das vezes, a dor não é típica, os marcadores de necrose vão ser negativos, né? Mas a gente tem que lembrar, né, que nem todo supra é infarto, nem todo infarto supra, né? Então, essa regra tem que ficar bem clara na cabeça de vocês. Então, olhem a lista, algumas delas têm alguns critérios eletrocardiográficos específicos, né, como, por exemplo, os critérios de Sgarbossa no bloqueio de ramo esquerdo, só com a lovilhão em hipertrofia ventricular esquerda, né? A síndrome de Brugada, que geralmente é um eletrocardiograma considerado patognomônico dela, doenças com surgimento de onda J, né, que seria hipotermia e hipercalcemia, mas vejo tanto de condições que podem fazer supra de ST. Então, várias doenças de miocárdio, como, por exemplo, neoplasia, trauma ou miocardite, aneurisma de ventrículo, que é uma complicação do infarto agudo do miocárdio de ventrículo esquerdo, displasia ritmogênica de ventrículo direito, condições elétricas diversas, como repolarização precoce, cardioversão elétrica, marca passo colocado em ventrículo direito, intoxicações, né, como, por exemplo, medicamentos bloqueadores de canal de cárcio ou digitálicos, distúrbios de potássio, tanto a hipercalcemia, hipercalemia quanto a hipocalemia, podem fazer supra. E, engraçado, algumas outras menos pensadas, né, hipertensão intracraniana pode fazer supra de ST, e pacientes com doença de vesícula e pâncreas também podem fazer supra de ST, isso também é relatado na literatura. Passando, então, para o diagnóstico bioquímico, existem três tipos de marcadores que podem ser utilizados no contexto de cardiopatias isquêmicas, e, como a gente já falou, não é só infarto, né, em todas as doenças que compõem esse espectro. Nós temos os marcadores de lesão miocárdica, né, que são indicativos de necrose miocárdica, os mais clássicos, a mioglobina, a creatinofosfocinase, que tem a sigla anti-secase, e as troponinas. Mas a gente já tem outros em estudos, como, por exemplo, a ima, né, que é a albumina modificada pela isquemia, e a HFABP, que é a proteína ligadora de ácidos graxos cardíacos. Essas aqui são pouco conhecidas, pouco disponíveis, mas são marcadores até mais interessantes, porque eles costumam subir antes, inclusive, da CKMB da troponina. Mas, como a gente falou, eles são marcadores ainda em estudos que não são preconizados. Nós também temos marcadores que podem indicar estresse hemodinâmico do paciente, que é a dosagem dos peptídeos natriuréticos, né, o atrial, o cerebral, o pro-peptídeo natriurético cerebral. Mas isso também não é feito de rotina. E nós temos alguns marcadores inflamatórios ou prognósticos. Os mais comumente utilizados é a homocisteína, porque a gente sabe que a homocisteína está diretamente relacionada a um risco aterosclerótico, quando ela está aumentada. E a proteína está reativa, porque ela é um estado inflamatório, e as consequências da aterosclerose só acontecem quando estamos numa fase aterosclerótica, entre aspas, inflamada, né, uma fase aterosclerótica em atividade. Então, se eu tenho uma doença aterosclerótica em atividade, geralmente a proteína ser reativa está aumentada. Outros marcadores seriam SCD40L e mieloperoxidase, mas na mesma situação aqui dos de cima, ainda em estudo, pouco disponíveis e, portanto, não são realizados na prática clínica de rotina. Bom, para a gente entender, então, a dinâmica dos marcadores, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, né, os marcadores são dosados no sangue. Então, se eles são dosados no sangue, esse marcador tem que sair de onde ele está e cair no sangue, aumentar, e quando aumenta, eu tenho, então, o diagnóstico bioquímico daquela condição. Bom, a primeira coisa que acontece é o que a gente falou, é o desbalanço, né, entre a demanda cardíaca e a perfusão, e aí, consequentemente, ocorre uma sobrecarga metabólica no miocardiócito. Lembrando, o miocardiócito é uma célula, então ele tem membrana, a membrana é íntegra, não fica vazando qualquer coisa, né, mas, nesse primeiro momento em que o miocárdio começou a sofrer injúria, começou a sofrer hipóxia, pequenos poros começam a se formar na membrana, e esses pequenos poros começam a permitir a saída de alguns componentes intracelulares. Os dois componentes intracelulares que vão sair é, basicamente, o DHL e a mioglobina. Lembrando que a mioglobina é uma proteína semelhante, a hemoglobina, que se liga ao oxigênio e que se encontra no interior do miocardiócito e de outras células musculares. Essa mioglobina, assim como a hemoglobina, é menorzinha, então ela consegue passar quando o miocardiócito está começando as suas alterações isquêmicas. Então, é por isso que ele é o primeiro marcador a ser dosado, porque ele é o marcador que mais sobe. Só que a mioglobina, ela tem um quantitativo específico, então, quando ela vaza, não produz-se mais mioglobina para vazar mais. Por isso que ela sobe rápido e cai rápido. Então, ela é um ótimo marcador precoce, porque ela é a primeira que sobe, mas ela é um péssimo marcador, porque muitas das vezes o paciente só chega mais tarde, então, essa mioglobina já vai estar normalizada, ok? Mas, por exemplo, se eu estou suspeitando a possibilidade de um reinfarto, ou se é um paciente bem agudo mesmo, já tem uma chance de ser uma cardiopatia isquêmica, já está em sobraviso e corre rápido no setor de hemodinâmica, às vezes a gente consegue dosar só pela mioglobina, mas eu não é mais seguro por esses aspectos que nós falamos, ok? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter a progressão para a morte celular. A partir desse momento, nós vamos ter, com a morte celular, a destruição da membrana, consequentemente, poros gigantes vão se formar, e mais conteúdo, e principalmente conteúdo maior, intracelular, começa a cair para o sangue. Dentro desses conteúdos, nós temos enzimas intracardíacas, intramiocardiócitos, a CK é uma delas, lembra que a gente tem vários tipos de CK, tem a CK-MB, que é a do músculo cardíaco, mas a gente tem a CK-MM e a CK-BB, a BB é cerebral e a MM é muscular esquelética. Isso tudo, as três juntas, é o que a gente chama de CK, creatino, fosfo, quinazes, a CK total. Então, quando a morte celular está progredindo, a CK-MB agora consegue passar por esses buracos, e ela começa a aumentar. Então, por isso que o aumento da CK-MB é um pouquinho mais demorado do que da mioglobina, mas ele é o segundo que aumenta, porque a gente já está progredindo para a morte celular. E essa morte celular traz consigo a proteólise dos componentes citoplasmáticos da célula miocárdica. E, por ser célula muscular, tem miosina, tem actina, igual a gente está observando aqui, mas tem uma proteína ligada à actina, que é a troponina. Essa troponina, então, com a destruição dos complexos musculares, de actina e miosina, fica livre, e aí essa troponina também pode cair na corrente sanguínea e ser dosada. Aí a troponina, tem a troponina aí, vão ser dosadas. Por isso que ela é a que mais demora para aparecer, mas, quando ela aparece também, ela é a mais específica. Por que ela é a mais específica? Primeiro, porque eu tenho certeza que teve necrose, porque eu só vou ter liberação de troponina se eu tiver necrose, porque aí vai ter a proteólise dos complexos de miosina e actina, que liberam o troponino. E, segundo, eu sei que vai ser necrose cardíaca, justamente porque a troponina aí é uma troponina mais encontrada, basicamente, no miocardióstomo. Então, a troponina é o melhor exame do ponto de vista de especificidade, justamente por causa disso. Só que o grande problema é que ela demora um pouco para aparecer. E para normalizar, como a gente falou, a mioglobina é a mais rápida que normaliza, CKMB intermediária e a troponina, esse é o problema, são as mais difíceis de se normalizarem. O que acontece? Por que isso é ruim? Porque a gente tem um paciente que pode reinfartar. Lembrando que, infelizmente, se ele infarta a primeira vez, ele tem risco de reinfartar. E aí, se ele reinfartar, por exemplo, aqui, com dois dias de duração, a gente não vai poder dosar troponina. Por quê? Porque a troponina vai estar aumentada ainda do infarto anterior. Então, o marcador mais sensível e mais utilizado para o diagnóstico de reinfarto é a CKMB. A mioglobina, apesar de subir rápido, não é a melhor, porque ela desaparece rápido também. Então, por isso que a CKMB é o marcador de escolha quando a gente está suspeitando a possibilidade de um reinfarto. Ok? Bom, então aqui a gente tem a tabelinha, resumindo os três marcadores principais. Então, mioglobina, CKMB enzimático, não é CKMB massa. A CKMB massa é um outro marcador. Inclusive, ele bate a troponina, porque tem maior sensibilidade, tem maior especificidade. CKMB massa dosa tanto a forma inativa quanto a forma ativa da CKMB, porque a enzimática não faz isso. E a CKMB massa não sofre interferência de outras formas, inclusive as formas macro, que a CKMB enzimática pode sofrer. Então, por isso que ela é basicamente, talvez até melhor, mas no nível da troponina. O problema é que é um marcador difícil de ser dosado, porque nem todo laboratório, nem todo hospital consegue monitorizar a CKMB massa. Então, o que a gente utiliza é a CKMB enzimática. O valor de referência é menor de 5 nmg por ml. Agora, se você não tiver a possibilidade, o que a gente pode fazer é calcular o chamado índice de CK, que é a proporção de CKMB em relação à CK total. Então, você pega CKMB, multiplica por 100 e divide pela CK total. Se esse valor de índice de CK for entre 6% e 20%, também é um elemento sugestivo de infarto. E as troponinas, como a gente comentou, a troponina aí é a mais específica. Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2020 determinou que se o local tiver a possibilidade de dosar a troponina ultrassensível, que não é essa aqui, essas que são as troponinas específicas, se o local tiver a possibilidade de dosar a troponina ultrassensível, ela não precisa fazer nenhum outro biomarcador. A troponina ultrassensível substitui todos, sendo considerada a mais sensível e a mais específica. Então, aqui nós temos o início de surgimento, de aumento desses marcadores, o pico em relação ao início dos sintomas, e a normalização. E como a gente falou, a troponina que mais demora para normalizar, por isso que apesar de ser uma alta especificidade, ela só surge num diagnóstico tardio e não serve para diagnóstico de reinfarto. O padrão ouro para reinfarto é a CKMB. E aqui a gente tem uma lista de doenças ou situações clínicas que podem fazer falso positivo para esses itens. Lembrar que a sufrência renal está em todas, porque todas elas vão ser excluídas pelo rim. Então, obviamente, o paciente não tem função renal, vai aumentar. E um ponto importante são elementos musculares, que aumentam tanto a mioglobina quanto o CKMB. Então, exercícios vigorosos ou pacientes com doenças musculares, tipo distrofia, rabdomiólise, esses pacientes podem apresentar aumento desses dois marcadores. E nas troponinas, a diabetes, melito e pneumonia também podem aumentar, mas é um aumento não sustentado. Não é um aumento que leva tanto tempo para normalizar, é um aumento tipo pico, e aí por isso que acaba sendo menosprezado com o marcador diagnóstico para essas entidades não cardíacas. Se você não está aplaudindo este vídeo de pé, aí na frente do seu computador, você está completamente equivocado. Levante e bata palmas aí. Ou curta esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Você tá louco. Lindo demais esse vídeo.